Meu nome é o Pibol, aqui é o Afrin e estamos aqui no Botu Otaku Fest Minha primeira vez na cidade de Botuboranga E de verdade eu estou adorando o evento, gente A cidade também, pessoal, muito legal, muita gente boa Teve cosplay, e tudo aqui, cara Tem lojinhas, tem comida, cara Adorei, de verdade, muito legal Se você não me conhece, não conhece o meu trabalho Confere lá no YouTube, é a Afrin, tá? É nóis, galera, tamo junto E vem no próximo Botu Otaku Fest que estou esperando vocês É nóis, valeu! E aí